Antes de eu vir para Recife, algumas pessoas me falaram muito mal daqui da cidade, eu fiquei preocupado, pensando que iria ser um mês horrível, pesado, e acabou que assim que eu cheguei na cidade eu já me apaixonei de cara, uma coisa que é difícil, mas daí o tiro que se eu não tivesse dado essa oportunidade, se eu tivesse vindo pela cabeça dos outros, eu não teria vivenciado uma experiência tão incrível e que com certeza eu vou querer repetir futuramente, eu vou querer voltar para cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o bom, gente, coisa que não, acho que vai ser que até aqui não.